Descobrindo Kenny, na jornada do primeiro tigre branco com síndrome de Down. Nesta narrativa científica, mergulharemos na história intrigante de Kenny, um tigre branco cuja vida lançou luz sobre os complexos desafios da manipulação genética e da endogamia em busca da perfeição. Kenny, nomeado após seu caso notável, apresenta uma janela para as implicações da criação seletiva e seus impactos tanto físicos quanto mentais. Kenny, o tigre em questão, é um resultado da engenharia genética aplicada a tigres brancos, uma variação rara e altamente valorizada. Criadores nos Estados Unidos buscavam atender a crescente demanda por esses animais exóticos, conhecidos por suas pelagens brancas e olhos azuis. Para alcançar o padrão ideal, eles combinaram genes de uma seleção limitada de tigres brancos, encontrados em zoológicos e reservas ao redor do mundo. Contudo, essa busca pela perfeição genética trouxe consigo um preço elevado. A seleção genética limitada utilizada para criar tigres brancos resultou em uma alta taxa de deformidades e problemas de saúde. A história de Kenny ilustra esse dilema. O tigre nasceu de um cruzamento ainda mais arriscado, envolvendo genes de tigres irmãos. A endogamia, ou cruzamento entre parentes próximos, aumenta o risco de problemas genéticos. As deformidades físicas e limitações de Kenny são evidentes. Ele nasceu com focinho achatado, olhos afastados, cabeça mais larga que o normal e problemas na dentição. Surpreendentemente, Kenny é considerado o primeiro tigre branco a possuir características associadas à síndrome de Down. Além das questões físicas, o tigre demonstrava sinais de retardo mental, levantando suspeitas sobre deficiências mentais que o diferenciavam dos outros tigres brancos. Esse aspecto intrigante da história de Kenny abre novas perspectivas sobre a genética desses animais e suas semelhanças com a biologia humana. A história de Kenny ilustra os riscos da criação seletiva motivada pela ganância e busca por lucro. O cruzamento entre tigres irmãos, em busca de tigres puros, resultou em uma linhagem marcada por deformidades e problemas de saúde. Essa experiência trouxe à tona a discussão sobre ética na criação de animais exóticos e os limites da manipulação genética. Infelizmente, Kenny enfrentou uma vida difícil, marcada por doenças e problemas de saúde. Ele morreu aos 10 anos de idade, vítima de câncer. Sua história trouxe à tona a importância da preservação da diversidade genética e a necessidade de abordagens mais responsáveis na criação de animais exóticos. Além de Kenny, seu irmão Willie também foi afetado pelas consequências da endogamia. Ambos foram levados para uma reserva onde viveram seus últimos anos, sendo exemplos tangíveis dos desafios da criação seletiva. A história de Kenny nos lembra que a natureza é complexa e intrincada, e nossos esforços para manipulá-la devem ser cuidadosos e baseados em princípios éticos e científicos sólidos. Seu legado ecoa como um alerta para as consequências de nossas ações na biodiversidade e na integridade genética das espécies.